Olá pessoal, meu nome é Marconi, sou formador de física do Prevup deste ano 2023. Vou falar com vocês sobre algumas dicas para o vestibular, especificamente na área de cinemática. Neste tema, o estudante tem que saber as equações horárias para o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado. No movimento uniforme, a equação horária é uma função linear do tempo. Ao passo que no movimento uniformemente variado, a equação deste movimento é descrita por uma equação quadrática no tempo. Então, em uma equação quadrática no tempo, inclusive, nós sabemos que ela pode ser uma parábola com uma concavidade voltada para baixo ou uma concavidade voltada para cima. A concavidade voltada para cima é própria de uma aceleração positiva, ou seja, nesse movimento, a velocidade vai crescer linearmente com o tempo. Ao passo que no movimento uniforme, a equação correspondente, como nós já mencionamos, é do primeiro grau, a equação horária do espaço com o tempo é uma reta. E esta reta pode ser uma reta ascendente. Isso quer dizer que a velocidade é positiva, ou pode ser uma reta descendente, que é própria de uma velocidade negativa. Uma vez que o fera, o estudante, sabe as equações horárias desse movimento, ele está apto para entender o lançamento oblíquo, que é um problema comum nos vestibulares. O movimento oblíquo é aquele em que um projeto é lançado com uma velocidade inicial, horizontal, que tem uma componente vertical e uma componente horizontal, ou seja, ele é lançado fazendo um ângulo com respeito à horizontal. Então, o movimento vertical vai ser descrito por uma equação do segundo grau, vai ser um movimento uniformemente variado, e ao passo que a coordenada horizontal deste movimento vai ser descrita pelo movimento uniforme, que é o que nós chamamos de independência dos movimentos. Então, nessa combinação desses dois movimentos, é muito comum, é típico nos vestibulares, o aluno vai ser cobrado sobre informações referentes à altura máxima que esse movimento pode alcançar, o alcance horizontal que esse lançamento pode dar, o máximo, inclusive, se permitir nenhum ajuste do ângulo é 45 graus. Então, tendo essas informações de como você você pode compor, pode descrever o movimento, o estudante vai estar preparado para responder os problemas solicitados. Então, até mais pessoal!